Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje parece até que a gente vai falar de receita, né? Porque eu já tenho algumas coisas aqui preparadas para mostrar para vocês, mas o assunto de hoje não é receita, o assunto de hoje é decoração. E se você gosta de decoração, aproveite para curtir o vídeo. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreva! E também, é claro, deixe os seus comentários, porque a sua participação é muito importante para mim, é muito importante aqui para o canal. E o que a gente vai precisar para poder fazer essa decoração, esse arranjo, nesse vídeo que a gente vai mostrar aqui hoje? Os materiais que a gente vai usar vai ser aspargas, pimentões pequenininhos, na cor que você preferir. Tem ele verde, tem ele amarelo, tem ele vermelho, algumas mexeriquinhas pequenas. Nós vamos precisar também de durex ou uma fita assim mais larga de preferência, uma tesoura, alguns palitinhos e um cordãozinho. Pode ser uma linha, pode ser uma fitinha e algumas flores que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, vamos começar esse vídeo, gente. Nós vamos começar, deixa eu tirar isso aqui do caminho, para que vocês possam ver melhor. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai precisar do jarro, que pode ser de qualquer tamanho. Eu vou mostrar para vocês esse menorzinho. Aí, o que a gente vai fazer para poder decorar esse jarro e começar a fazer o nosso arranjo de flores? Nós vamos começar usando os aspargos. Por que nós vamos usar os aspargos? Porque eu quero que esse jarro seja coberto por esses aspargos. Então, o que a gente vai fazer? Aqui ao redor, a gente vai usar os aspargos para poder deixar o vaso bem orgânico, bem natural, bem diferente nesse arranjo que a gente vai fazer. Agora, é bom lembrar, gente, que o aspargos, ele tem que estar fresco, tem que estar bem sequinho e não pode estar com essa pontinha molhada, porque o aspargos, quando ele está molhado, ele não tem um cheiro muito agradável. Então, quando você for escolher o seu aspargos, escolha um aspargos de preferência que seja bem fresquinho e que ele esteja bem sequinho para você poder fazer o seu arranjo, tá? Aí, nós vamos começar usando essa fita. eu experimentei, assim, fazer de algumas outras formas, mas eu acho que o método que foi mais eficaz para montar esse arranjo é esse que eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fita e vai colocar a parte da cola virada para cima, porque a gente vai colar o aspargos nesse durex. O próximo passo, depois que eu coloco esse durex aqui, com a cola virada para cima, é começar a colar o meu aspargos em cima dele. E o que eu vou deixar? Eu vou deixar, mais ou menos, eu vou começar deixando essa pontinha para fora do durex. Daqui para baixo vai ficar para fora do durex. Depende de onde você vai querer colocá-lo aqui no seu pote, no seu vaso, né? Onde você vai montar o seu arranjo. Então, o que eu vou fazer? O meu, eu vou colocar dessa parte aqui para cima. Então, o durex vai começar a pegar daqui para cima. Aí, eu vou colocando assim, um do lado do outro, bem juntinho. Às vezes dá uma gretinha, mas não tem problema não, tá? O arranjo fica até interessante quando dá um espacinho entre um aspargos e outro. Aí, eu continuo colocando, tá? Eu preciso de uma quantidade de aspargos que vai ser suficiente para poder cobrir o pote todo. Eu poderia usar aqui um bambuzinho, que eu acho que ficaria legal, daquele bambu verdinho, fininho. Ou eu poderia usar um bambu amarelinho, alguma coisa que tivesse mais durabilidade. Porque o aspargos, ele não vai durar muito tempo, né? Porque ele é perecível. Mas assim, para quem tem canela, aquele ramo de canela mais comprido, poderia ser usado também ao invés do aspargos, tá? Precisou de medir para ver se já tem uma quantidade suficiente para poder passar ao redor de todo o seu vaso? Aí, você vai medindo aqui, ó, para ver se vai dar. Outra coisa, gente, muito cuidado, porque o aspargos, assim, ele é muito fraquinho, né? Então, se você pegar com muita força, ele pode quebrar. Então, faça com bastante cuidado para o aspargos não quebrar aqui a pontinha, porque é essa pontinha que dá o charme todo especial para esse arranjo. Ok. Aí, a gente já fez o primeiro passo. Aqui, provavelmente, é a circunferência do meu vaso, então eu tenho quantidade de aspargos que eu preciso para contornar o meu vaso todo, né? Aí, o próximo passo vai ser o quê? Eu preciso também colocar, do mesmo jeito que eu coloquei um durex na parte de baixo, eu preciso colocar um durex na parte de cima para que o aspargos fique colado, tanto na parte aqui de cima quanto na parte de baixo. Porque aqui agora, olha, ele fica colado, tá vendo? Aí, o resultado que eu vou obter vai ser esse, olha. Como eu coloquei um durex na parte de cima e outro na parte de baixo, os meus aspargos estão de pé, né? Estão em pézinhos, assim, ó. Então, o fato de eu ter o durex, assim, de um lado e do outro, é realmente para poder as partes ficarem em pé. Aí, agora eu vou medir a circunferência aqui do meu arranjo, olha. Para ver se deu certo mesmo, se eu não tenho que aumentar ou diminuir. Eu poderia usar mais um aspargos aqui, ó, para ele ficar perfeitinho. Aliás, dois, tá? Mentir para vocês. Aqui, ó, aí eu vou colocar um outro pedacinho de durex aqui, ó, para juntar as duas pontinhas e o aspargos ficar certinho aqui no meu vidro. Agora, um detalhe, gente. Essas imperfeições que aparecem aqui, ó, de um espaço entre um aspargos e outro, e uma pontinha que fica virada assim, não tem problema, porque quando eu colocar as minhas flores aqui dentro, isso quase não vai aparecer, tá? Agora, eu quero dar um acabamento melhor aqui, para poder cobrir esse durex que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu posso optar por uma fita maior, mais larguinha, eu posso optar por um cordão, ou por qualquer outra coisa que eu tenha aqui em casa. No caso, hoje eu encontrei esse cordão aqui, então, foi a opção que eu tive para poder fazer esse arranjo para vocês. E eu também gosto desse material mais rústico, porque eu acho que ele fica bonito. Aí, aqui eu vou rodando o cordãozinho aqui do lado, ó, para poder tampar o durex. Aí, depois que você enrolar a quantia que você achar que foi suficiente, o que você vai fazer? Vai cortar o cordão e vai dar um nozinho. Quer o cordãozinho mais curto? Corta. Quer o cordãozinho mais comprido? Deixa ele mais compridinho. Aí, fica mais ou menos assim, gente. A próxima etapa é montar as flores aqui dentro, né? Então, é o que a gente vai fazer. Agora, nós vamos começar a colocar as nossas flores nesse arranjo. É um arranjo pequenininho, delicado, mas vai ficar super fofo. Com essas florzinhas, uma cor bem delicada, uma cor bem clarinha. E esse... Me parece, gente, que isso aqui é uma folhinha de repolho, repolho de decoração. Eu gostei do tom roxo, por isso que eu escolhi isso aqui. Olha que coisa fofa. Não é? Aí, você vai colocar a flor, você vai usar a flor que você mais gostar. Vamos começar por isso aqui. Isso aqui no meio. Agora, a florzinha, gente, vocês cortam do tamanho que vocês acharem melhor. Eu sempre meço aqui assim, ó. Eu vou querer um pouquinho menor, porque eu acho que vai ficar mais interessante. Eu acho que pra uma mesa posta, um arranjinho assim, fica muito lindo, né? Gente, olha como é simples. Olha como é simples esse arranjo. Mas como é fofo, como é criativo. Você pode também, se você quiser, adicionar alguns aspargos aqui, ó. Na decoração desse arranjo. Olha que coisa fofa. Qualquer lado do arranjo que a gente olha, fica bonito, olha. Não fica fofo? Aí, aqui também, gente, eu já deixei pronto, e eu quero mostrar pra vocês esse arranjo num tamanho maior. Esse aqui vai ter um pouco mais de volume, tá? Aí, eu escolhi essas flores amarelas, porque o contraste do verde com o amarelo, fica bem bonito. Gente, sempre quando vocês forem fazer um arranjo de flores, se tivessem folha aqui no caule, onde vai, assim, tá dentro da água, né? Vai tá submerso. Aproveitem, assim, pra poder tirar as folhinhas e limpar, porque as folhas em contato com a água, né? Fica com um cheiro desagradável. Vou usar também esses dois buchinhos. E agora é a hora que eu vou usar os meus pimentões. Como que eu vou fazer pra poder colocar esses pimentões aqui? Eu vou pegar aqui esses palitinhos, ó. Pode ser palitinho, né? Que você compra, assim, pra fazer espetinho. Esse aqui é exatamente o palitinho de fazer espetinho. Então, a gente espeta aqui, assim, ó, na parte mais durinha do pimentão. Poderia, gente, se você não tem o pimentão, existem muitas outras coisas que você poderia acrescentar aqui nesse arranjo. Poderia ser um limão verde, poderia ser um limão siciliano, poderia ser uma frutinha. Qualquer coisa que você tem aí no seu quintal, você tem uma árvore frutífera que vai ficar interessante nesse arranjo, substitui. Não tem literalmente que ser os pimentões, não. Pode ser qualquer frutinha que você tem aí na sua casa, tá? Agora eu vou adicionar os meus mini pimentões aqui. Porque isso aqui vai dar um charme bem especial nesse arranjo. Aqui ele tá em três cores, né? Tá no vermelho, no amarelo e no laranja. Como eu falei do limão, eu aproveitei e trouxe aqui, ó, uma frutinha, que é uma mexeriquinha, que poderia ser usada também, tá? Aí eu vou colocar aqui, só pra vocês terem uma noção de como fica. Cuidado, gente, pra não espetar muito e a pontinha aqui do espeto não ficar aparecendo na sua fruta. Pode fazer ele mais cheinho, pode fazer ele mais vazio, vai muito do material que você tem aí na sua casa. Tá vendo? Olha que coisa bela! Eu nem sei qual dos dois que eu gosto mais. Depois eu vou colocar aqui um perto do outro e eu quero que vocês falem pra mim qual que tem mais a sua cara, tá? Qual que tem mais a ver com você. Vou acrescentar também alguns aspargos aqui, ó. Tem aspargos roxo também, gente, aspargos branco. Pode fazer assim, com aspargos que você tiver. Com aspargos branco também fica bem bonito. Então aqui estão os nossos dois arranjos prontinhos pra decorar a nossa casa. Agora eu quero saber qual deles você gostou mais, tá bom? Coloque aqui nos comentários porque eu já tô curiosa. Eu quero saber qual deles é o vitorioso. Eu já tenho o meu preferido. Olha, gente, foi muito bom fazer esse vídeo pra vocês. Espero que ele realmente sirva de inspiração. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto